Nos anos 70, um grupo de alunos criou uma revista aqui no curso de Letras da USP e teve a excelente ideia de entrevistar Clarice Lispector. E conseguiram dela uma aceitação do convite, foram em grupo para o Rio de Janeiro e chegaram ao apartamento dela no Leme com perguntas, uma pauta e tal. Quando lá estavam, ficaram algo desconcertados e perplexos porque não viam maneira de começar a entrevista, não havia por onde começar. Por quê? Clarice, para retomarmos o mesmo tema, não parecia se colocar em efígie para a literatura. Ou seja, a atitude literária não estava nela, não se tratava de criar a cena da literatura perante os iniciantes, os jovens estudiosos, não é sequiosos por perguntar a ela sobre o seu depoimento. E não havia maneira de começar, havia uma dificuldade enorme de estabelecer a relação de entrevista. A certa altura, desceram para o restaurante ali na rua dela mesmo para jantar com ela. E uma menina, uma aluna, inadvertidamente, como se não tivesse lido Laços de Família, ela pede um frango que é servido e a menina começa a tentar destrinchar aquele frango que lhe escapa por todos os lados. Ela ficou atrapalhada, como quem se tivesse se lembrado tarde demais do conto Uma Galinha ou do conto Um Jantar, e se sentindo, portanto, com aquele olho de lince voltado assim, focado na alma dela, mirando na alma dela. E ela, em suma, não conseguia seguir adiante quando Clarice, então, disse a ela Desista, a luta é desigual. E ela, em suma, não conseguia seguir adiante quando ela se lembrou.